Mais um que é sucesso! Quer me perder, o que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor. Não tem amor, não tem amor, não tem amor. Não tem amor. E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça, tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada e eu tô sem saber o que fazer. Tu quer me perder, o que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor. Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Mais um sucesso! Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou. Meu ex-amor, ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou Essa aqui é pra quem ainda não superou o seu ex-amor Tá na hora de atualizar seu coraçãozinho, viu? Portal do Arraxagem Ali tu tá queimando meu dedo, isso que derreta é do gelo O amado Batista tocando o meu ex-amor Palantar desbateu na minha mente, eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar sem pensar Que a gente termina um recente, não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou Jaldo Rodrigues E como tiver Duvido você vai esquecer tão fácil assim E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver Sua voz tá meio alterada Deve tá chapada Eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Cê nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijão de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu O amor da sua vida sou eu Portal, tudo na rocha Tem que respeitar o som do paredão Sofrença, menino Jaldo Rodrigues, ao vivo Porque toda vez que a gente termina Cê nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijão de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu O amor da sua vida sou eu Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Perder embora o outro Com medo se joga no meio Um grita, esquece e o outro Sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Eu vou Um tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece O outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder E vai que cê não me acha E você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo Seu corpo Sua transa Me diz que não gama Mexida Caliente Gostosa Me diz que não gosta Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente Botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente Botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Não era pra ser assim Eu ter gostado tanto de você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo Seu corpo Sua transa Me diz que não gama Mexida Caliente Gostosa Me diz que não gosta Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente Botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente Botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Jogando Rodrigues Falando de amor Do que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é o falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fecha os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Jogando Rodrigues Jogando Rodrigues falando de amor Que modem Alô, Judea Marques Moda boa Portal do Arrocha Se te adiantam eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é o falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fecha os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Eu já tentei, mas não te esqueço E eu já tentei, mas não te esqueço O qual é o que acontece Ou se conhece Ou se sente Se a noite Ou se sente Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível, tô inrecaível Um super-herói, mas por trás do celular ainda dói E o quê? Ainda dói Por motivo de segurança, mantém a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não É João Rodrigues Encontro de perna Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível, tô inrecaível Um super-herói, mas por trás do celular ainda dói E ainda dói Por motivo de segurança, mantém a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não liga a noite Com a sua voz doce Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não É João Rodrigues Portal do Arraxa Avisa! João Rodrigues acabou de chegar Tá pensando que é assim Que se dá volta por cima Tu ainda me ama Me diz que não ama Besta é quem acredita Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Eu vivo é mais gostoso ainda mais Com o repertório atualizado João do Rodrigues Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um corpo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Tá chegando mais sucesso aí E arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Avisa aí que já o Rodrigues acabou de chegar Olha, não tem ser humano num mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê E arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Tem mais uma, tem mais uma Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga 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 É vendedora de amor É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga É o som do Baredão Eu acho lindo o jeito que tu pinta Da minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu gosta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê filho e não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou ir embora Quando apaga a luz, perde toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, perde toda hora Eu acho lindo o jeito que tu pinta Da minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê filho e não vê sentada A mesma boca que me xinga e não vê sentada Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, perde toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, perde toda hora Jaldo Rodrigues, inconfutível Não vou mais me submeter Que fica mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olheu aqui quebrando a cara de novo Vai! Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos E falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olheu aqui quebrando a cara de novo Vai! Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos E falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com a minha cara Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Ai, 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 ai Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com a minha cara Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Ai, 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 ai Jaldo Rodrigues Em Confutível 100% ainda não tô Sem querer E às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Tem que respeitar um repertório novo Avisa aí que Jaldo Rodrigues acabou de chegar É sofrência que tu quer, né? 100% ainda não tô Sem querer E às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Só sei de saudade quem ama de verdade É isso? Bom demais! Tem mais sucesso pra vocês Direto do túnel do tempo Zanzé de Camargo e Luciano Jaldo Rodrigues Encontro de Belo Tira essa paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do adorear Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Pego a cabeça Me queime em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu E mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim E mais uma vez vou ficar Te esperando aqui De sofrência a gente perde demais da conta E essa aqui ó Essa é uma música linda Não me vem outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Te esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase pôs um fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Você conseguiu Levar A minha vida A minha vida Tem mais uma Tem mais uma Jaldo Rodrigues Quem sabe canta aqui ó E eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais E eu quero tudo de novo Olhar nos teus olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir As estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lições Uma viagem debaixo dos nossos lições Uma viagem debaixo dos nossos lições Eu vou sair hoje Pra sair numas fotos Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boates Nos barzinhos comuns Num canto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração Sem eu ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Se é pra falar de amor A gente entende João Rodrigues João Rodrigues Eu vou sair hoje Pra sair numas fotos Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boates Nos barzinhos comuns Num canto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração Sem eu ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração Sem eu ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Me olhou de olho Me olhou de olho E paqueiro 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 E daí Então Bateu a química Me beijou Gamei Se entrego Eu te esqueci sem querer Com você Com você Esse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou de olho E paqueiro 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 E daí Então Bateu a química Eu te esqueci sem querer